Fala aí pessoal, aqui fala eu a mais um vídeo de Mega Man X2 E eu vou me matar aqui porque a cápsula não apareceu em outro vídeo Então Então eu vou voltar aqui na fase do Morping Hot É que pra pegar cápsula especial, você tem que pegar todos os Heritage Tanks Todos os Subtanks e ainda tem que se tiver com o Light cheio Bem, nessa fase do Morping Hot, é a única fase que eu não peguei o coração E sério, o lugar onde estava o coração, sério, eu nunca ia achar esse coração De acordo com minhas pesquisas, acho que tá bem aqui ó É mano, aí isso foi muito complicado cara, porque eu tava com raiva de não ter Agora sim a gente pode ir na fase Perdi meus 23 minutos naquela parte lá, mas tudo velho Fazer o que né, a culpa é minha Vou passar dessa parte aqui o mais rápido possível Porque eu tô me enjoando dessa música Eu sei lá, mas tudo velho Eu sei lá, mas tudo velho Ai, tão cheio, então não precisa. Peraí, ó. É aquela parte do evoador, né? Aí eu vou aqui, ó. Peraí. Não, 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 não! Ah, meu Deus! Não, 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 não! Dessa vez, não! O Speed Burger... Vamos nós! Ah, eu vou aqui, ó. Ah, não, não, não! Não, não! Caraca, quase que eu fiz cagada. Insua o garoto! Ah, eu vou lá, aqui, ó. Tem outro meio de subir sem o elevador. Isso aqui tinha que ser no jeito de... Difícil. Aqui tem que ficar pintando, né? Aqui a parte é tensa. Agora eu tenho que usar... O belo safe state, né? O que aconteceu? Ué? Ué, eu... Ah, eu criei um negócio que eu não queria, né? Agora vai. Agora tem que ir. Ó, de primeira. Achei que tá com todos os resistentes, todos os sub-tanks e com o life cheio. Vou ver se aparece. Aê, apareceu! Caraca, ô! Uou, isso é muito maravilhoso! Sem palavras. Eu tenho uma surpresa especial para você. Agora sim! Agora eu peguei um item importante. Shuryuken. Pera aí. É, peguei o Shuryuken. Assim, para dar um Shuryuken, são os mesmos botões que você tem que fazer no Street Fighter. Pera aí, deixa eu manusear aqui. Tem o telefone tocando. É, mano, são os mesmos botões do Street Fighter. Só que eu só posso dar Shuryuken. Quando eu estiver com o meu life cheio Caraca Meu Deus do céu Mas eu pelo menos Eu posso dar um shoryuki Mas aí eu tenho que estar com o life cheio Aí Caraca Caraca Eu nunca tinha visto essa parte Espera Desce aqui Oh meu Deus Ah eu não peguei Não Não Aí que eu posso ir com o speed burner Não Ah não Ah não Caraca cara Esse jogo É que essa fase é chata Espera aí Faz shoryuki Ah não dá pra cansar Ah mano A lógica perdeu o sentido Vamos lá Ah não Ah não Aham Ah nio Ah 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Não, 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 não Não, não, não é E aí E aí E aí, não, 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 Vou ficar usando o ponto fraco dos chefões Que legal Ele perdeu o teu rabo Ah, mano, agora faz sentido Bora, mais um hit e ele morre Ele é gravitacional, não é possível Morreu Eu não tava gravando o show Ah, meu Qual é o próximo? Eu não sei quem é o próximo Mas quem é o próximo? Eu não sei quem é Wire Sponger Ah, o Crystal Snake Crystal Snake O ponto fraco dele deve ser O ponto fraco dele deve ser O Magnet Mine Não, mas é o poder dele Não, não, não Acertei, é o Magnet Mine Toma a versão carregada, seu bicho Dá pra chutar um negócio Vai ficar sem Vai ficar sem Vai ficar sem Eu vou morrer Eu acho que dá pra fazer o Shoryuken Não dá pra fazer o Shoryuken Tem que evitar Ele usou Morreu Morreu por causa do ponto fraco Caraca, até explosão em câmera lenta Caraca Eeeh Câmera caiu Peraí câmera Volta Volta a focar Foca Isso Vou achar aqui a dela E pronto Qual vai ser o próximo? A me enfrentar Porque eu sou o Megaman X É o Overdrive Allstreet? Acertei É o Overdrive Allstreet O ponto fraco dele É o Speedburner Eu acho Não, não é É o Crystal Hunter Ah mano Eu não posso O Shoryuken Abaixa aí Qual o ponto fraco dele Não, a esponja já foi usada Então não é esponja Então deve ser Sei lá Deve ser Deve ser o Crystal Hunter Deve ser o Crystal Hunter Acertei É o Crystal Hunter Ele fica mais lento O ponto fraco dele O ponto fraco dele são os cristais Ah Droga Opa Mano Eu não paro de fazer esse ataque Assim vou matar ele Olha ó Pronto Bota aí Vou usar a versão carregada Matei ele em câmera lenta Qual vai ser o próximo chefão Que eu não sei quem é O próximo chefão Eu acho que é o Air Sponge Tem que ser Não, é o Bubble Crab Agora tem espinhos Agora eu não posso clicar O ponto fraco dele é o Spinwell Porque a única coisa que corta Ele é o meio Caraca cara Me deixa em paz O Spinwell é a única coisa que corta ele Morreu Agora qual vai ser o próximo Montou com o Life Baixou Eu não sei quem vai ser o próximo Tem Falta o Morbemote E o Air Sponge São os únicos que faltam Quem é o próximo Morbemote O ponto fraco dele é o fogo O ponto fraco dele é o fogo Aí viu ó Queimou no fogo do inferno Para de travar Tomou na boleta Ah porque com o Speedburn Dá para Pular assim Sem coisa e tal Agora vai virar uma Boboleta Ó Ó o dano Olha o Olha o quanto de dano causou Peraí Vai morre Aí derrotei o Morbemote Para de falar Deixa eu gravar Agora eu vou gastar um Subtank Agora o próximo É o Air Sponge O ponto fraco dele é o Sonic Slicer Eu vou tentar Eu vou tentar ver Se dá para fazer um Shoryuki nele Já que eu estou com o meu Life cheio Morreu Morreu Caraca O ponto fraco dele é o Sonic Slicer E se eu usasse o Sonic Slicer Quando ele estiver morrendo Aí ele morre cortado ao meio Bom Espero que você tenha Peraí Pegamento O que? Sigma Sim Eu sou um dos X-Huntas Falharam Mas não se preocupe Mas não tem Eu vou arranjar Um dos brinquedos Para você Para brincar Você Agora em Sigma Está enfrentando um novo plano Para matar o Mega Man Bom galera Espero que você tenha curtido Mega Man X X2 Espero que você tenha curtido E até mais Foi Um dos brinquedos Obrigado.